So I don't let it show, say I'm happy, I'm happy, I'm happy today I'm happy, I'm happy, I'm happy Tá assim porque tá boladona, ha, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, ha, ha, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Need to let it go My name is no, my sign is no, my number is no You need to let it go, you need to let it go Need to let it go I'm feelin' untouchable, untouchable Untouchable, untouchable Untouchable, untouchable I'm feelin' I'm feelin' I'm feelin' I'm feelin' I love this record, baby, but I can't see straight anymore It, 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 cool, what's the name of the love? I can't remember, but it's alright, it's alright Just say I'm so be okay, gotta do this, just You need to let it go, you need to let it go Tenta com vontade Com lançada, barb, e um copão na mão Me maceta com pressão, vai até amanhã Me deixa na velha, quero eles bem longe Pode fazer desse jeito, eu sei que você quer no... Tenta com vontade Oh, 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 oh I can't take it, I can't, 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 I can't care selected Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Conduçado à base, depois dou a massa, que tomou na tomora, tomou na tomora, tomou na tomora, tomou na tomora, tomou na tomora ó baptos sem amor, ó baptos Teto da Evoque Prata Tocando Scobai as beats jogando na cara Na mirada o flesh da fama, nós mete macha Se faz nós se trompa nas melhores evoada E tu faz stories postando minha colocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Melhor do que a subida é só mesmo assistir a queda Na, 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 na